Você já ouviu falar do amaranto? Essa pequena semente tem grandes benefícios para a sua saúde. Rico em fibras, o amaranto ajuda a regular o intestino e promove uma sensação de saciedade, auxiliando no controle do peso. Além disso, o amaranto é uma excelente fonte de proteínas, fornecendo os aminoácidos essenciais necessários para o funcionamento adequado do corpo. As proteínas do amaranto também ajudam na recuperação muscular após os exercícios físicos, contribuindo para um melhor desempenho atlético. Estudos mostram que o amaranto pode ajudar a reduzir a pressão arterial, sendo benéfico para a saúde cardiovascular. E não para por aí. O amaranto é uma ótima fonte de vitaminas e minerais, como cálcio, ferro, magnésio, que são essenciais para a saúde óssea e energética. Então, que tal incluir o amaranto na sua dieta? Experimente adicioná-lo em saladas, sopas, ou até mesmo em barrinhas de cereais caseiras. Descubra os incríveis benefícios do amaranto e transforme sua alimentação em uma aliada da sua saúde. Um pequeno grão, grandes benefícios. Já deixe seu like. Curta e se inscreva no canal para mais dicas como esta.